Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, a gente sempre tem que estar aqui divulgando o trabalho que a gente vem fazendo junto com a comunidade de Divinópolis. Às vezes a gente pode ser até repetitivo, falando várias vezes, mas da mesma coisa, mas é que a gente é cobrado, a gente é lembrado e a gente também é muito solicitado. Então, fico satisfeito de estar podendo trabalhar como vereador para a cidade de Divinópolis e poder estar desenvolvendo um trabalho junto à comunidade de Divinópolis, com vários bairros, a gente sempre tem falado aí, meu bairro Planal, Santa Luzia, Lp Pereira, Ipiranga, Santo Antônio, e outros bairros que nós estamos trabalhando junto com a comunidade. Por isso, sempre eu repito que o vereador não faz obra, o vereador pega as indicações e leva até o prefeito. E assim o prefeito que olha qual será a melhor obra para Divinópolis. Senhor presidente, antes que eu entrar aqui no meu assunto aqui, eu gostaria sim de dizer que eu tive uma reunião sexta-feira com o Gustavo, o senhor Gustavo lá de Censu, o senhor Rodrigo e também o senhor Edson, que nós chamamos de Edinho, onde nós já tínhamos enviado alguns ofícios a pedido aí de alguns moradores do bairro Santa Luzia, Planalto, do Ipiranga, Lp Pereira, solicitando aí o pedido da capina de algumas ruas nesses bairros. Então eu fiquei feliz que o senhor Edinho lá, né, já colocou lá na programação dele de sexta-feira, para que ontem começasse aí a capina lá no bairro Lp Pereira, na rua 11 de novembro. Então eu quero deixar o agradecimento aqui, não só por esse vereador, mas pelos moradores daquela rua, os moradores daquele bairro, né, que nos pediram e fizemos aí o encaminhamento e a secretaria, a Censu, está nos atendendo aí ao pedido do povo do Lp Pereira. Também gostaria de dizer, né, que tem recebido aqui, às vezes, em ofícios, em e-mails, WhatsApp, pedidos, né, ô Periquito, olha para nós aqui, a rua Piauí, a rua Torama, alguma sua aqui no bairro, para nós, para ficar tranquilo. Eu já fui lá no bairro, já andei, já mapeei quais são as ruas que precisam ser capinado, certo? E já passei lá para a secretaria do Gustavo. E o senhor Edson, né, o Edinho, já está ali, colocou prontamente para nos atender. Essas solicitações dos moradores que nos pediram essa capina. Pode ficar tranquilo, que eu sei que a rua Piauí, ali na Autorama, né, junto a Piauí e a Autorama, são as duas, junto. Então, eu sei que está dificultando muito ali a passagem, aqueles passeios ali, que o mato está muito alto. Então, nós não deixamos de fazer esse pedido. Também gostaria de dizer que solicitei ao senhor Rodrigo, censor, né, que fosse retirado daquela ponte lá do Tietê, né, lá a ponte, não sei o que aconteceu lá, só sei que o pedaço da ponte caiu, se foi algum caminhão que bateu o carro, aconteceu, que se era aqui do município ou se não é. Só sei que eu conversei com ele, que várias vezes me solicitaram os moradores para que eu fizesse a retirada daquele concreto que estava lá com aquela armação. Aí, eu peguei, enviei várias fotos para ele, eu conversei com ele, sexta-feira eu fui lá e falei com ele, está difícil de deixar aqui lá. Principalmente, hoje, está precisando também de uma reforma naquela praça, naquela ponte, né, que os guardi-reis ali, aquelas grátis que separam a ponte lá para não, Deus o livro, não cair ninguém lá embaixo no asfalto, está precisando de uma pintura, está bolhando lá, tem uns ferrugem, está precisando de uma pintura. Então, eu fiquei satisfeito que ontem o senhor Rodrigo enviou uma equipe lá, foi retirado, né, esse pedaço de concreto lá da ponte, espero que agora, né, ele vai lá e recomponha esse pedaço da ponte que está quebrado e também ali faz uma pintura ali naquela, na ponte do Tietê, do Planalto para o Tietê. Os moradores que me pediram, aí está, é uma das solicitações, né, é retirado, agora nós vamos pedir que eles construam o que foi retirado, estava quebrado, e pintam lá, aquelas gradinhas para nós lá, e deixar mais, mais, a ponte mais bonita e principalmente com mais segurança para os pedestres passar. Senhor presidente, também gostaria de dizer que sexta-feira, à tarde eu tive uma reunião com o senador Cleitinho, né, a gente tem que trabalhar em prol de Divinópolis, estamos aqui fiscalizando o executivo, que é a nossa obrigação, estamos aqui fazendo projeto nessa casa para atender todo Divinópolis, e também, junto com o nosso deputado estadual, o Eduardo Azevedo, e também o senador Cleitinho, onde eu chego no gabinete deles, graças a Deus sou bem recebido, agradeço a ele, toda a equipe dele, por me receber, e a minha equipe também, quando nós chegamos lá, e juntos estamos trabalhando em alguns projetos para Divinópolis. Temos algumas emendas agora, né, mas também tem algumas emendas para o ano que vem, então, temos que trabalhar nessa agora, já projetando, outros para o ano que vem. E, igual eu falei, o senador Cleitinho, ele liberou aquela emenda de um milhão de reais, onde eu vou fazer, junto com a secretaria, na secretaria de obra lá, a Cefop, já está trabalhando os projetos, para fazer vários asfaltos lá no bairro Planalto, né, Planalto, Ipiranga, então, nós sabemos ali que esse dinheiro já está contado, mas, conversando com o senador, nós temos outras obras em outros bairros, que já estão fazendo os projetos aí, e para que o ano que vem o senador Cleitinho possa nos liberar mais algumas emendas, para que juntos possamos trabalhar para um Divinópolis melhor. Também, em reunião com o deputado Eduardo Zé Vido, né, nós confirmamos lá que está sendo licitado os dois aparelhos, né, um aparelho de ultrassom e um aparelho de endoscopia, que será entregue na Policlínica, né, para que possa servir aos moradores de Divinópolis. Então, estamos esperando só a licitação e se comprar os aparelhos, para que nós possamos lá junto com o Secretário de Saúde, entregar esses aparelhos para a Policlínica, para que ela possa atender, como sempre, o que o povo precisa, um bom atendimento, né, e ter esses aparelhos para ser, ser feito os exames que realmente o povo de nós precisa. Também, conversando com ele, já começamos a fazer uma programação, né, para o ano que vem. Alguns emendas para calçamentos, alguns emendas para asfalto. Então, fico feliz ali de ter sentado ali com o deputado Eduardo, uma hora de prazo ou mais, um pouco. Nós podemos conversar sobre vários assuntos de Divinópolis, vários óbitos que podem ser feitos em parceria com a Prefeitura de Divinópolis. Então, é isso. O povo nos pede, né, e nós aqui trazemos solicitações e levamos até o prefeito lá e leva para a Secretaria. Se for devido fazer aquela obra, ele atende ao povo de Divinópolis e ao vereador. Então, sim, trabalhar junto, trabalhamos junto para um Divinópolis melhor. Inclusive, amanhã, 11 horas da manhã, terei uma reunião com o prefeito Gleitos, em seu gabinete, para tratarmos mais de assunto relevante à nossa cidade. e vários assuntos que vêm me pedindo. Então, é hora de a gente chegar, conversar com o prefeito e levar ele às reivindicações dos moradores de Divinópolis. E juntos, podemos trabalhar para um Divinópolis melhor. Senhor presidente, essas são as minhas palavras na tarde de hoje e que eu gostaria de agradecer a todos. E vem comigo, Divinópolis.